Então, eu lembro da primeira BSL em 2017 que a gente fez, que foi assim que eu voltei dos Estados Unidos. Que é a BSL? Brasil? Brazilian Sport League. A gente criou uma marca que, na verdade, essa marca realizou um evento chamado BSL Nordeste. Foi um evento focado pra cá. Que a gente, nesse ano, foi eleito nos cinco maiores eventos do Brasil. Então, tipo assim, a gente trouxe grandes nomes do cenário nacional. Bida, Savage, Bia Bauer, Cauê Pimposo. Eles eram os pilares dos esportes eletrônicos que a gente ia trazer e a gente trouxe pra cá pra falar, tipo assim, os melhores do Brasil estão aqui também. E pra fazer uma analogia, pra você que também assiste na YouTube, na internet, em casa, na televisão, é como se fosse Gabigol, Neymar... Quase como se fosse, Galvão Bueno. Galvão Bueno são os caras que, pra nossa realidade, é só saudade. E pra realidade da meninada... Também. Aí, se você perguntasse pra menina, quem é mesmo Galvão Bueno, o cara não vai saber. É verdade, é verdade. Isso acontece bastante no mundo da internet, né, digamos assim. Eu tô sentindo isso. Olha aí, ó. Aí foi uma viagem que a gente fez pra São Paulo, já depois da BSL, pra fazer um curso de esportes eletrônicos. Aí foi um mini curso de esportes da mente que a gente fez, em parceria com a Universidade Federal e a Fundação Internacional de Educação Física. Explica esse curso aí, explica esse curso aí. Então, nesse curso, a gente ensinou pra estudantes de Educação Física. Aí foi um curso feito pela Fundação Internacional de Educação Física. Ó. Então, a gente ensinava professores como inserir o esporte eletrônico em matérias. Digam, porque o que tá começando a acontecer... Hoje é dia de vôlei, hoje é dia de basquete, hoje é dia de futsal. Aí o aluno chega e fala assim, professor, quando é que vai ser o dia do Free Fire? Quando é que vai ser o dia do Clash Royale? Então, os professores começaram a fazer... Cara, como assim, entendeu? Eu nem sei o que é isso. O COD. O COD, o CS. Quais são os dias que vão ser? Aí os professores começaram a se preocupar. Cara, a gente tem que entender como é que de fato funciona esse mundo do esporte eletrônico, porque o futuro é isso. Tem crianças que não gostam de jogar futebol e jogam vôlei. Tem crianças que não gostam de jogar vôlei e jogam basquete. Tem as crianças que não gostam de jogar nenhum deles e jogam CS, COD, Clash Royale. Então, assim, esse curso foi a gente explicando como que funcionam os esportes da mente, que são os esportes eletrônicos, e como você trabalhar eles no seu... Você acha que é inevitável, no futuro bem próximo dos esportes eletrônicos, eles irão fazer parte do currículo educacional das escolas? 100%. Eu acredito fielmente que os esportes eletrônicos vão entrar como os esportes tradicionais entram. Até porque, digamos, a gente está vivendo num mundo hoje mais digitalizado. A gente teve uma acelerada, tivemos uma acelerada na inserção da tecnologia na vida de todo mundo. Muitas pessoas que trabalhavam presencialmente hoje trabalham virtualmente. Alunos estudando mais virtualmente. Como é que você vai jogar um basquete todo mundo em casa?